Bate em ela... Bate em ela... Bate em ela... Será ela né? Não é sempre que ela bate mata a gente também não. Essa minha Complexidade Bala aí... Com 6k Mc HP... O que é que serve essa magia? Você morreu também? Ué! Agora, com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas tiga coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E MÁS FRIC we go A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO GRAM Você pode fazer um vídeo E esse Eu sei que você disse seu amigo, não é ok? Muito obrigado por sua inscrição Um beijo Eu fui sair Tinha muito dano em área Não precisa mais não, morreu Morreu sozinho Morreu full-bless né mano, aqui foi full-bless Aqui foi full-bless mano, que mula velho Morreu full-bless Morreu E aí 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 Eu não posso Eu não posso E aí 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 Vocês E aí E aí Valeu de coração, irmãos. Esse level meu aqui eu dedico a todo mundo que jogou comigo, que me ajudou na live, que me ajudou no jogo, que me ajudou nas horas boas, que me ajudou nas horas ruins, que participou, que não participou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho